Então, ele derreteu novamente, tá bom, meus amigos? E aí vemos uma linha de tendência de queda aqui, clara, né? Que ele chegou a tentar recuperar, ó. E fez uma nova linha de tendência de queda, onde a gente vê as médias de 9, 27 e 200 exponenciais apontadas para baixo. A gente vê o MECD vendedor aqui crescente. A gente vê as bandas de bollinger abertas para baixo, ou seja, dando volatilidade para a queda. A gente vê que o volume caiu. A gente vê que o CCI 50 está virando para a venda aqui colado, com o PVT colado na média de 50, tá bom? E a gente vê aqui, ó, que o CCI bateu na menos 200 e segurou, querendo voltar aqui para uma regressão à média, ó. Que é o que foi feito, tá vendo? Indo para o gráfico de 60 minutos de Cogna, né?